Você quer fugir da polarização ou de um confronto consigo mesmo? Tenho ouvido por parte de algumas pessoas uma preocupação com a polarização política entre Lula e Bolsonaro e com a radicalização da eleição em 2022. Mas se a polarização sempre existiu desde 1989, com Lula e o PT de um lado e outros partidos do outro, o que é que tem gerado tanto incômodo? Para responder essa pergunta, vale lembrar que um pouco depois da reeleição da ex-presidente Dilma ocorreu a acentuação da radicalização política quando o líder da oposição na época, Aécio Neves, não aceitou o resultado das eleições e posteriormente terminou desgastado pela Lava Jato. Após isso, e pela falta de alternativas viáveis contra o PT, surgiu um ambiente para um fato novo, que foi a manifestação coletiva, a ascensão do extremismo de direita, que no Brasil foi representado por Jair Bolsonaro, acirrando a separação do povo brasileiro através da propagação de discursos de ódio, preconceito, fake news, e foi potencializado pelas redes e mídias sociais. Até hoje, na cabeça da maioria das pessoas, existe uma falsa impressão de que quem combate o extremismo de direita é como se fosse extremista de esquerda, como se dois lados iguais estivessem brigando. E é daí que surge um discurso com a tentativa desesperada de fabricação de uma terceira via, de um nome, entre aspas, de centro. Ora, centro que, na prática, não existe, nem tem consistência sólida e simboliza apenas um grupo de pessoas que podem pender para um lado, como já penderam para Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, e que hoje estão em parte no barco de Bolsonaro e já dão sinais de que amanhã podem estar no barco de Lula novamente ou de qualquer outro presidente. Já faz tempo que não há qualquer possibilidade de vingar, pelo que a gente observa, um terceiro nome. Desde 2016, tentam fabricar os apresentadores João Doria e Luciano Huck, o banqueiro Amoedo, os ex-ministros Joaquim Barbosa, Marina Silva, Sérgio Moro, Mandetta e até Ciro Gomes, diz que, mesmo com mais chances e mais preparo que todos esses, não há sinais de que podem ir a um segundo turno. Às vezes, penso que estas pessoas que dizem querer fugir de uma polarização ou são eleitores envergonhados de Bolsonaro, porque se identificam e concordam com tudo o que ele é e faz, ou eleitores envergonhados do ex-presidente Lula de tanto o criticarem, depois de tanto o criticarem considerando que ele seria um ladrão, não sabem mais como se comportar agora, depois que o Supremo anulou as condenações contra o ex-presidente. Se isso não fosse verdade, por que não apontam nas pesquisas o terceiro nome? No Brasil de hoje, há o que parece. Por mais que se tente, não sairá de dentro da lâmpada mágica da política alguém com capilaridade ou apelo popular e eleitoral compatível com os de Lula e de Bolsonaro. Há hoje três grupos de pessoas no Brasil. Eleitores de Lula, eleitores de Bolsonaro e eleitores que após o exame de consciência, no fim das contas, vão escolher um ou outro ou irão se esconder de si mesmos, votando Lula ou não indo votar. O Brasil passará por um momento de reencontro com a sua própria história e por isso vale a pena perguntar. As pessoas que estão querendo fugir da escolha entre esses dois nomes com duas histórias de vida e projetos de país tão diferentes um do outro estão na verdade querendo fugir de uma polarização ou fugir de um confronto consigo mesmas?